Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais uma resenha de perfumes. Hoje eu vou falar de um lançamento da casa Jean Paul Gaultier, Classic Wonder Woman. Então, vamos ao vídeo! Apesar de ser um lançamento, o Classic Wonder Woman não é propriamente uma nova fragrância, até porque esse perfume tem a mesma composição do Classic Betty Boop, que foi lançado em 2016. Eles são idênticos, ambos edições limitadas, um tem 100ml e o outro 50ml. Quem gosta de cinema sabe que está em cartaz o filme da Mulher Maravilha. Então, o lançamento desse perfume é sim muito oportuno. A casa Jean Paul Gaultier acertou na escolha do personagem. O frasco é lindo. Agora eu vou mostrá-lo com mais detalhes para vocês. Na minha opinião da linha Classic, esse daqui tem uma das apresentações mais bonitas. Só para vocês verem melhor de perto, aqui escrito I Love Gaultier, embaixo Classic. Ele não é nem um eau de parfum, nem um eau de toilette. É um eau de parfum, que teoricamente tem uma menor concentração de fragrância, mas não se enganem, ele fixa muito bem. Mais para frente, ainda nesse vídeo, eu falo melhor sobre o desempenho desse perfume na pele. Antes, olha só que frasco maravilhoso. A casa Jean Paul Gaultier caprichou. Lindo demais, né pessoal? Chama bastante a atenção. Dá vontade de comprá-lo apenas pela beleza do frasco. Essa é uma fragrância classificada como oriental floral, que tem notas de limão siciliano, sorvete, cana-de-açúcar, gengibre, tiaré, jasmin, flor de laranjeira, baunilha, almíscar e ládano. Logo que eu borrifo esse perfume, eu sinto um sorvete de baunilha com um toque de limão e sinto também a cana-de-açúcar, ou seja, essa é uma saída refrescante e leve, mas ao mesmo tempo cremosa e adocicada. É uma saída deliciosa que eu adoro. À medida que o Classic Mulher Maravilha evolui e as notas florais aparecem, é possível identificar uma maior semelhança entre ele e o Classic Tradicional O De Toilette, principalmente pela presença da flor de laranjeira, que é muito evidente nas duas fragrâncias. Outra nota floral em destaque no Classic Mulher Maravilha é a flor de tiaré, que, para quem não sabe, é uma flor branca exótica, que tem um aroma bem forte e doce. Ela é uma espécie de Gardênia e é originária da região da Polinésia. Na base ele tem baunilha e almíscar, ou seja, no Dry Down ele segue sendo bem doce, mas ainda assim é um perfume muito confortável. Na verdade, da linha Classic, esse daqui é um dos mais versáteis que eu conheço. Ele pode tranquilamente ser usado de dia ou à noite e fica perfeito em qualquer época do ano, mesmo em dias mais quentes. Lá no começo do vídeo, eu falei rapidinho sobre o excelente desempenho dele na pele. Em mim, ele fixa o dia inteiro e projeta bastante por umas duas horas e meia, mas mesmo depois disso, o Classic Wonder Woman continua exalando, só que de forma mais moderada. Quem está perto ainda consegue senti-lo, tanto que esse perfume sempre me rende muitos elogios. Apesar de ser um lançamento, ele já está sendo vendido aqui no Brasil, assim como a versão masculina, o Le Male Superman. Só relembrando mais uma vez que o Classic Wonder Woman tem a mesma fragrância do Classic Bat-Boop. E isso também ocorre com o Le Male Superman, que é idêntico ao Le Male Popeye. E todos eles já estão disponíveis em lojas físicas para quem quiser testá-los. A linha Classic é imensa. Anualmente são lançados novos flankers, mas eu já considero o Classic Mulher Maravilha um dos meus favoritos. Esse é um perfume maravilhoso, marcante e que consegue ser, ao mesmo tempo, versátil e muito agradável. Se vocês gostaram dessa resenha, já deixem seu like, seu joinha para ajudar na divulgação do canal. Então, por hoje é só. Um beijo enorme e a gente se vê no próximo vídeo.